Chega De viver humilhado tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que tu deitas comigo com o pensamento tão longe adormece Chega Chega De esconder meu desgosto sofrendo demais Para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites sozinho te amando pensando em você sem poder dormir Chega Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que tu deitas comigo com o pensamento tão longe adormece Chega 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 Chega